O mundo, quando é? To vendo a repoint? Todo mundo canto iiii A repoint? Tamo vejo a chapa do iiii Dei uma chapa da Ai, minha voz Quando o mundo lá começou a regolir Não passei mais Tem presente, velho Vem, agora, uma garreifa Pegaram a garreifa Falaram que era pra partir do crime Não fazem êtio! Não faz êtio! Esse ano em 2022 está gueto, nem um gueto para mim eira. Miam, papai que príncipe, não vou te meter, soltou o primeiro cliente do ano, não vou te meter, mas não vou te meter, mas não vou te meter, estou muito decente, mas só que antes de você me atender, eu estou mesmo consciente que em 2023 está mesmo duro, por isso é que veio me abrir um bar, está vendo? Está muito duairo que nem no cu duairo, está muito duairo que nem no cu duairo, não é velho? Mas velho, não vou te meter, aquele programa que você tem visto como, é bife para mim ou é o teu programa? Não, não é boa, é simplesmente um programa para saltar os novos teluaitos, como o rei muaida e oaitos. Isso que quando vejo fala visto como, conta sempre quando vejo bem visto como porque velho. Não é um programa, não pensamos nem em uaisui. Ah não, 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 mostra agora velho, velho, onde estava naquele mambo do futuro? A festa do cundur, velho, a festa do cundur, velho, é de cundur, é de cundurista, então de repente pode chamar dentro de cundurista, cabeçada velho, soco da testa, velho, um mambo rico, velho, só que também fiquei maleta e depois começaram a tirar muita garrafa, perdeu uma garrafa, está movendo um monte de sangue. Ih, meu que eu mendoquei, humai, eu também não entendo a��� esta linguagem, não percebi muito ainda, tem que ser muita minha linguagem, com português do íonhão. Então tem que ser a tua linguagem. Ok! Cheguei lá no bambu do Codwai Todo mundo cantoí E de repuai Tamo vejo a paduí De novo a paduí De novo a paduí De novo a paduí Vejo agora uma garrafa Pegaram uma garrafa Falaram que era pra partir do prém Não faça dinheiro Vem pra te espelir Vem pra te espelir Obrigado